90 segundos é o tempo máximo que você somente consegue ter a raiva mais profunda do mundo Para eu ter raiva de novo só tem uma forma, lembrar do fato Então toda vez que eu lembro daquele fato de novo, que eu escolhi lembrar Eu tenho um novo processo de 90 segundos Mas pode ser de 30, 40, 90 é o máximo O cérebro não sabe a diferença entre pensamento e realidade A reação química do cérebro é a mesma Mas se eu lembro de alguma coisa ruim, eu tenho raiva, o que a minha mente pensa? Estou vivendo isso de novo, de novo e de novo E quando eu vivo uma mágoa, uma raiva durante 20, 30 anos, o que acontece comigo? Inúmeras doenças A reação química da raiva são 90 segundos Se você quiser ter raiva mais de 90 segundos só se for em outro lugar, em outro planeta Porque aqui na Terra não tem como